Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ops and Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e como eu falei para vocês né, o negócio ia se tornar verdadeiro, tá aí ó, tá aí a prova né, eu tô observando aqui para ver se as abetas estão entregando e a princípio elas estão entregando, tá vendo aqui ó, essa aqui acabou de entregar aqui ó, né então ela tá conseguindo ir buscar lá em cima lá ó, pode ver que os minérios de urânio ó, eles vêm com uma configuração padrão aqui de 90 e 90 quilos até 100, eu acho que vai, aqui ó, 100 quilos ó, chega até 100 quilos, acho que não passa disso não, certo? Então aqui perto, aqui para baixo aqui ó, vocês vão ver que já tem ó, 95.2, 96.3, tá vendo, essa aqui é as abetas que estão escavando, aqui ó, esse aqui já tá com 85 quilos ó, elas estão escavando, como elas não tem perda de massa né, elas conseguem fazer uma entrega mais, o que que tem na impressora aqui? Uma entrega mais satisfatória né, digamos assim, sem perder muita massa, tá porcaria, pode dar meia mano, me dá um negócio decente aí pô, abre aqui, abre aqui e abre aqui, certo? Tem que começar a trazer as abetinhas já para cá para elas começarem a formar os casulos do lado de cá, por enquanto eu ainda não enfrentei nenhum tipo de lag aqui, atraso, coisa parecida tá, por enquanto tá bem de boa, vamos ver até quando né, só ir abrindo tudo aqui, bom vamos lá, eu preciso resolver um probleminha aqui em cima, enquanto eles vão construindo lá embaixo, que é a respeito da água aqui né, por que que eu não fiquei tão preocupado no episódio passado? Porque, né, tem água pra cacete nesse, nesse asteroide aqui, mas eu tenho que tomar cuidado que tá gastando aqui né, ainda tenho duas toneladas de água aqui, mas que que eu posso fazer? Eles tão molhando o pé lá dentro. Oh sacola, eu tô quase tirando duas geladeiras, tô quase não, vou tirar duas, é que ele não vai chegar até lá o canto né. Eu não posso tirar um traje, se eu tirar um traje daqui, não faz sentido né, eu vou ficar com um duplicante aqui dentro o tempo inteiro, os oito tem que trabalhar, então por enquanto fica assim mesmo, o próximo foguete que eu desenhar, eu vou me preocupar com isso. É, deixa eu ver, eu vou trazer umas abetinhas já pra cá, que elas já começam a fazer as salas, deixa eu acelerar esse processo de escavar aqui, e eu já movo já pelo menos umas três pra cá, pra começar o serviço. Duas, três, vamos mover mais né, não falta é abeta Marcelo, vai na fé. E elas são uma fonte, é, tecnicamente aí, tecnicamente não, elas são uma fonte infinita, tá, de lixo radioativo. Né, cada vez que uma abeta morre, ela deixa a sua massa em lixo radioativo. Vamos fazer um teste? Ataca essa aqui. Ela tem cinco quilos. Peraí que aí vai ficar ruim que tem uma abeta aqui né, ó, ela tem cinco quilos, ela tá aqui. Olha lá, ó, caiu ali atrás, quanto de lixo radioativo? Um quilo. Não, ela deixa um quinto da massa em lixo radioativo. Tá, e lixo radioativo né, é um bagulho, vocês sabem pra que que serve né, pra gerar radiação, radio raios infinitos. Então você nem precisa de fato de processar, é, urânio enriquecido pra gerar o lixo radioativo. É só você ter esse exército de abeta e ir fazendo aos pouquinhos, né. Você pode criar uma sala onde você consegue prender elas e elas aquecem até morrer automaticamente. Isso aí não é problema tá. Isso aí é a coisa mais fácil de fazer. Tá, vamos lá, vamos puxar aquela água. Aqui embaixo eles já estão, já estão cheios de serviço já. Tem um monte de água poluída aqui pra puxar, só que ela tá bem gelada né, tá menos 17. Era pra tá tão fria assim? Ela não sai a menos 10? Eu vou aproveitar essa escada aqui. E vou descer até aqui ó, pra puxar essa água poluída. Eu quero acelerar essa obra aqui. Porque essa água poluída aqui ela vai virar... Meu Deus, 20 toneladas de termita aqui já. Cano. Pode ser cano normal. Certo? E daqui pra frente pode ser de termita pra ir trocando temperatura com o ambiente pra água não chegar lá tão gelada. Como é que eu vou passar isso aqui agora? Tá, já vi. Lembrando que não pode passar cano por trás desse cara aqui, né. Aqui e vai entrar aqui. O foguete já é pronto pra, né, pra suportar uma entrada de água poluída ou água normal. Mas eu prefiro a água poluída aqui que ela já vai dar uma resfriada já no... Eu só vou trocar os canos lá dentro. Aqui ó, pra água não chegar muito gelada. Trocar os canos aqui pra termita. Porque essa água vai entrar por aqui, ó. É isso mesmo. Ela vai entrar por aqui e vai passar pelo cesté. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí eu quero que ela passe por aqui trocando temperatura. Certo? Porque aqui não tá tão frio, né. Tá 40 graus. A gente vai aproveitar essa temperatura a nosso favor. E vamos acelerar esse processo de construção. Esse é mais importante pra começar a repor a água. Ó, tá vendo? Já encheu de água de novo. Tem que inverter de novo já aqui, ó. E aí eu preciso agora de energia. Pega esse cabo aqui. Putz, cabo de termita, hein. Tô rico ou não tô? Vou falar. Eu sou rica. E aqui. Aqui e aqui. Eu nem precisava aumentar a prioridade aqui. Porque eles vão por proximidade, né. Então, o que estiver mais perto eles fazem. Ah, tá. E tem o detalhe, né. As abetas, é... Elas morrem, né. E viram... E viram o lixo radioativo também. A mesma proporção. Um quilo. Então, toda essa área que eu deixei aberta aqui em cima serve pra quê? Pra eu fazer isso aqui depois, ó. Colocar o alto coletor aqui em cima. Certo? E levar embora todo esse material. Basicamente, essa é a ideia. Ó, já deu certo aqui, ó. Meu Deus, quanta beta. Mechanics. 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 Fala aí, Mechanics. Pô, galera. Agradeço demais o... O povo que tá... Tá chegando agora aí no canal. Né. Tá... Dando dicas aí, né. Entre aspas, tentando ajudar. Né. Mas eu aconselho muito vocês a dar uma olhada no restante do... Do conteúdo do canal, viu. Vocês vão ver que tem... Muita coisa aí que vai surpreender vocês. Não somente no One. Mas em outros jogos também. Abrir aqui pra liberar. Puxar pra cá. Pra eu conseguir escavar isso aqui também. E aqui também. Aí, beleza. Ele tem que esperar um pouquinho, né. Enquanto eles não terminarem aqui em cima. Tá vendo? Ele ainda não tá. Aqui nós temos o famoso... É... Natural Glitch, né. Olha lá. Essa água tá girando aqui infinitamente, tá. Ela cai aqui. Ela pinga. Ela entra sob pressão. E ela volta pra cima. E ela fica nesse loop aqui infinito. Aqui, ó. Porque tem o... Natural Glitch aqui acontecendo. Que não é nada mais, nada menos do que uma mecânica normal do jogo, né. Simplesmente o jogo não consegue processar... Né. É o fato de que tem dois gases aqui. E ele não sabe o que fazer com o líquido. Que passa por aqui. Né. Então o que ele faz? Ele fala assim... Eu não posso deletar esse gás que tá aqui. Certo? Então se eu não posso deletar esse gás que tá aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar esse líquido pro lugar mais próximo onde ele pode ir. Que no caso é esse bloco aqui do lado. Aqui, ó. É assim que o jogo entende, tá. É assim que as coisas funcionam. Eu acho que vale a pena abrir aqui embaixo, né. Assim, ó. Fora isso, ainda tem a de salmoura aqui, né. Isso aqui tudo eu pretendo mandar pra lá, tá. Eu vou fazer aqui um reator. Inclusive eu já vou... Eu acho que eu vou iniciar o processo dele já nesse... Nesse episódio. Porque as abetas aqui é... É... Atividade secundária. Né. É a parte das abetas. Elas já estão fazendo o que elas têm que fazer, tá. Eu vou até colocar aqui já, ó. Vamos subir 4. Tudo 4 aqui. Pra quando eles não tiverem o que fazer, vamos começar a delinear já a área do reator. É... Eu vou copiar o que eu fiz lá, né. Não faz sentido eu não copiar o que eu fiz. Foi em Catingudo? Não. Que imagem. Não faz sentido eu não copiar. Isso aqui ficou muito bom, pô. Fotinho aqui, ó. Certo? Acho que eu vou até criar uma blueprint disso aqui, viu. Vou criar uma blueprint disso aqui agora. É aqui? É isso mesmo. É... Reator. Exploração. Boa. Agora eu tenho a guardadinha. Na minha pasta. Lembrando que blueprints estão disponíveis para membros, né. Membros do canal que quiserem alguma blueprint específica da série. É só me pedir que eu vou lá, copio e coloco na pasta pra vocês. É... É aqui, né. Vamos ver o que eu consigo aprontar aqui. Olha isso. Que coisa linda. Maravilhoso. Dá até pra pôr aqui, eu acho. Olha aí, ó. É mais o que, Marcelo? O que faltar, a gente... A gente refaz no braço. Eu acho que no jogo deveria ter uma estrutura... É... Late Game. Que ela utilizaria os melhores materiais pra fazer. Ela seria feita de termita, plástium... É... Isolante... A porra toda. Tá que... Fizesse entregas automáticas. O que mais demora... Eu sempre falo, né. Muita gente não entende. O que mais demora no Late Game do jogo... É... Exatamente... A atividade de construção. Né. Ainda mais se é uma atividade de construção... Junto com uma atividade de escavação. Porque os duplicantes, eles têm... Três tarefas de... De construção. Na verdade, acho que são quatro, né. Tarefas, né. Pra construir alguma coisa. Que é... Cavar para construir. Entregar para construir. É... Não, acho que são três mesmo, né. E construir. São essas três. Cavar para construir. Entregar para construir. E construir. São três tarefas, mano. Que... Putz. Atrasa demais. Atrasa demais. Ainda mais agora que eles colocaram... Pra poder trocar o material que é feito. O... O troço. Puxa. Ah, depois vai ter blueprint de... Painel solar também. Pô louco. É... Isso atrasa demais. Nossa, como atrasa. Mano do céu. A atividade de construção no late game. É um calvário. O resto é tudo tranquilo. Né. Às vezes é um negócio de extrair alguma coisa. E tal. Isso aí, beleza. Isso aí é aceitável. Mas você chegar a dois mil e noventa e oito ciclos. Sabe. Oito duplicantes disponíveis. E você ter que esperar todo esse tempo aqui. Pra uma estrutura desse tamanzinho aqui ser construída. É dolorido, mano. É dolorido. É... É de qualquer um realmente desanimar e... Sabe. E querer começar outra base. É o que geralmente acontece. As pessoas não tem paciência no late game de esperar. Pode ver que os episódios, conforme a série vai... Vai indo pra frente. Os episódios vão... Aparentemente parece que eu vou fazendo cada vez menos coisa nos episódios. Mas não tem jeito, mano. Eu... Eu não tenho tempo hábil, sabe. Pra ficar esperando que as coisas aconteçam. Pra poder condensar tudo em um episódio só. O tamanho do meu canal não me dá essa prerrogativa. Não me proporciona. Proporcionado. A água vai chegar lá e vai quebrar o... O resfriador, né. Tá chegando aqui a quanto? Ah, beleza. Tá aceitável. Ela tá entrando já... Ué, ela já entra já. Ah, tá. Ela tá trocando temperatura direto com a água que já tá aqui, ó. Pressurizada. E ela tá a 34... Mano, ficou perfeito. Ficou perfeito. Se eu tivesse... Se eu quisesse fazer isso aqui, eu não conseguiria. É isso que eu queria dizer. Fiz sem querer. A propósito, né. Muitas coisas que eu faço nesse jogo aqui, eu descobri completamente sem querer, tá. Fazendo uma coisa e me tocando que aconteceu outra. Tá. E conforme eles for fazendo isso aqui, eu já aumentei a prioridade, né. Já. Conforme eles vão fazendo isso aqui, já vão começar a mirar já na parte dos tiros. Então, vamos lá. Eu vou tirar muita coisa desse asteroide, tá. Então, eu vou pressionar muito lixo radioativo aqui. Então, ter um atirador só vai ser pouco. Então, vamos ver aqui, ó. Ele cabe certinho aqui. Puts, ele cabe certinho em todos os espaços. Então, o atirador planetário. Se eu pôr pra cá, ele já mostra que não dá, né. Beleza. Então, o primeiro já vai ficar aqui, ó. Já chegou 30 toneladas aqui já de... É pra ter 30 toneladas? Eu não mandei 20. Ah, eles estão entregando lá ainda, né. Pô, meu. Eu coloquei sub-1 lá. Tá aqui, ó. O tiro vai passar em linha reta aqui, ó. Certo? Esse aqui... Ó, já dá pra pôr mais um aqui. Mas eu tenho que fazer alguma coisa entre eles. O que que é? Resfriamento? Não. O que eu tenho que fazer entre eles que eu não posso colar os dois? O tiro vai sair em linha reta aqui. Vai carregar todos. Não tem problema. Mano, não lembro. Mas eu sei que tem alguma coisa que eu vou ter que fazer aqui. Vamos lá. Agora o Marcelo vai gastar, hein. Olha isso. É, não preciso fazer isso aqui. Tome. Tudo de nióbio. Não, pera aí. Não precisa ser até aqui, não, pô. Vou dar tanto tiro assim também, não. Eu acho que uns 4 pra atirar tá bom. Né, aí eu faço separadinho. Porque aí eu... O filtro, na verdade, tem que ser lá na hora de receber, né. Então eu vou precisar de mais estruturas de recebimento. De pacotes. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira automática? Espaço pra fazer lá eu tenho. Eu tenho bastante área pra receber. Eu teria que desligar e ligar. Em determinados momentos. O farol de descida. Eu teria que fazer uma automação com os faróis de descida. Se eu fizer uma estrutura igual essa aqui. E eu desligar o farol de descida. Que ele tem automação, tá vendo? Pra ligar e desligar. Eu posso alternar quantos pacotes eu quero receber. Em cada um. Então em um ciclo eu recebo um. O outro ciclo eu recebo outro. No outro ciclo eu recebo outro. E assim vai. É. É isso. Não tem muito o que pensar, não. Tá decidido já. Pronto, tá resolvido. Deixa eu manter essa porta aberta por enquanto. O tiro sai pra cá, né. Esse aqui já tá certo. Caramba, pior que ele já conectou a eletricidade já. Tá malandro mesmo, hein. Bom, eu tenho muito material. Mas com certeza eu não tenho material suficiente pra tirar tudo aqui de baixo. Porque aqui vão muitos autocoletores. Olha lá, o bichão soltando o dióxido de carbono. Só que tá tão frio aqui. Que o dióxido de carbono tá congelando. Vamos lá. Como é que vai funcionar isso aqui, Marcelo? É, por isso que eu falei que eu não podia pôr os blocos, né. Porque os blocos vão acabar me atrapalhando. Vou ter que tirar os blocos e colocar a porta mesmo. É. Aí vocês dois pegam aqui. E aí essa é a distância, né. E aí a próxima distância é a distância máxima. Que seria aqui. E agora os dois aqui intercalam. Aqui. Esse aqui é o básico. E aí pra cada um desses eu tenho... Vamos lá. Pensa, Marcelo. Carregador de transporte. Que vai intercalar entre os dois. Aqui e aqui. Eu não preciso fazer entregas nenhuma. Tá aqui, é só retirada. Certo? E fio. Pra ligar tudo. Hum, se eu colocar o carregador ao contrário. Eu passo em linha reta o fio. Aqui. E aqui. E aí tudo isso. Um fiozinho só da conta. E pode ser até aqui, sem problema. É isso. Falta alguma coisa? Depois tem que tirar os blocos e trocar por porta. Agora é só copiar e colar, né. Tirar foto. E aqui, ó. Já tá... Não, peraí. Tem a distância aqui, né. A distância... É aqui, ó. É assim. Em cima do... Do anterior. Por isso que eu fiz dois seguidos. Então é aqui. Aqui. Sempre no... Porque vai sumir, tá. A blueprint vai sumir conforme eu for arrastando ali pra frente. Então eu sei que é sempre aqui, ó. Sempre no... É aqui, né. Eu sei que é sempre aqui. É aqui, né. Ah, faltou o trilho. Mas não tem problema. O trilho é linha reta. Logística. Trilho. Putz, mano. De termita. O Marcelo tá voando. Agora vai, hein. Agora vai gastar. Vai, Marcelo. Você não tinha termita pra tudo? Isso vai ser o BO agora. Por enquanto pode largar tudo aqui, ó. Depois a gente vê o que que faz. E a termita não para de chegar, né. Então, tá bom. Epa. Peraí. Não vai fazer a entrega manual aqui, não. Hã. Tô ligeiro com vocês. Tá. Aqui eles têm trabalho agora, hein. Aqui o barato vai ser louco. Mano, eu consumi 30 toneladas de termita aqui. Agora, brincando. Uma puxada só. Vai ficar bem legal isso aqui, viu, mano. Acho que eu nunca fiz um sistema desse. Dessa forma que eu tô fazendo aqui. Com a ideia de enviar tudo pra um local só. Eu vou ter que separar. Na verdade, esse material aqui, ele já vai vir direto. Inclusive o lixo radioativo, né. Vai ser puxado também. O certo era ele vir direto pra cá pro sistema de contagem, né. De pacote. Só que eu tenho que fazer um filtro antes. Pra filtrar o lixo radioativo. E o lixo radioativo vir pra baixo. O lixo radioativo passar aqui, ó. Beleza. O que eu posso fazer agora? Já pra adiantar o processo. Eu tranco essas portas. Ah, faltou aqui. Passo o caneco do Mauro. Essas portas aqui eu já tranco. Pra gente já começar a montar aqui. Porque eu trazendo pra cá o lixo radioativo, ele troca a temperatura e já derrete. E já faz o airlock. Vamos fazer isso agora. Lixo radioativo. Lixo... Mano, tem um monte de lixo radioativo aqui. Não é possível que eu não tô vendo nem... Aqui, ó. Um aqui. Não. Isso é minério de urânio, Marcelo. Aqui. Ó, um quilo de lixo radioativo. A menos cinquenta. Move pra cá. Tranquilão. Cadê o outro? Não é possível, mano. Aqui, mais um quilo de lixo radioativo. Acaba tá cego mesmo. Tem jeito, não. Aqui, ele vai trocar a temperatura com a porta. Quando ele chegar na temperatura, ele vai virar a bolinha. É 20 graus? Não lembro. 26. 26. 26.9. Gente, é pra trancar as portas, viu? Tranca antes de trazer pra cá o lixo. Aí, boa. Essa aqui já tá trancada. Trancou aí de baixo. Beleza. Ótimo. Tem que adestrar os meninos, tá? Demora pra construir essa porta aqui, mano. Toma. A parte de cima aqui pra construir é só ir tirando esses blocos aqui, ó. Desmonta aqui. Não constrói esse aqui. E não constrói esse aqui. Passar o caneco do Mauro já. Caramba, o bagulho lá, ele... Esfriou tudo aqui, né? Pronto. Chegou o outro lixo radioativo. Já trocou a temperatura rapidamente. Agora tem um blocão aqui, ó. Aí vai trocar a temperatura rapidinho. Entendi. Aqui esfriou porque não tem nada pra trocar a temperatura desse lado. Se eu trouxer um daqueles blocos de termita quente, será que funciona? Já tô com 20 toneladas de termita aqui de novo. Como é aqui que eu tô construindo, né? Focar aqui. Acabou o material. Essa parte aqui de trás não importa, não construí. Passar o caneco do Mauro aqui e prestar atenção quais vão ser os materiais que vão ser trocados. A temperatura já baixou já de uma vez. Então tá, né? Olha que legal. Essas portas ficaram abertas. Tem que dar uma esquentadinha aqui pra derreter esse lixo. Só porque eu falei que não precisava construir aqui. Vocês perceberam isso? Eu falei aqui atrás não importa não construir. É exatamente onde eles estão vindo construir, ó. E tá vindo todo mundo, ó. Mano, esses duplicantes... Eles gostam de... São abusados, pô. Vocês não botam a fé. Tá tudo frio aqui. Tá até congelada essa porta aqui, ó. De Niópia. Será que deu certo lá o... O caniço? Aqui não para de atirar, né? Super aqueceu até o bagulho aqui, ó. Se eu trocar o material dele, ele não mantém as configurações porque o duplicante vai vir e vai desconstruir, né? É um gênio, né? O cara que criou essa mecânica. Ó, você vai trocar o material, mas não é nada mais, nada menos do que desconstruir e construir de novo. Cadê? Irrigação. Mas beleza, a temperatura funcionou. Inclusive ficou no limitão, né? Ficou bonito. Chegou a água. Todos voltam a crescer. Vamos ver se tá dando certo. O isolante. Você tá aumentando a quantidade. 2.400. Tá devagar. É só... Pra fazer o isolante... É só o caniço mesmo, tá? São cinco unidades de caniço pra cada um, né? Também é bem... É bem roubadinho, né? Como é que tá a comida? 289. Bom, como eu já fiz o grosso da construção... Vamos... Falar nisso, como é que ficou a temperatura aqui? Deve ter dado uma baixada boa. Olha aí. Ó o perigo. Essa água não pode congelar, não, viu? Mas ela tá 18 graus ainda, tá tranquilo. Você vê, né? Como é que funcionam as coisas nesse jogo, né? Essa aqui é a área... Era a área mais quente do foguete, ó. Epa! Ninja mesmo, né? Só me dá exerro ela. É tão simples, né? Pra eles não voltarem... Eita, o jogo... Tá demorando, hein? Cada ciclo demora mais, ó. Essa porta aqui tem que trancar, ó. Porque aí eles não passam mais pra lá. Bom, a parte da extração tá praticamente pronta. Então o que eu vou fazer? Vou voltar lá... E vamos trocar... Pra voltar... A trazer pra cá... Aqui. Pode parar. Deixa eu entregar tudo, que aí eu volto a entregar barrotone de 2 em 2 kg. O negócio super aqueceu mesmo. Vou até trocar, vou trocar já pra termite. Tá, já que eu vou trocar, vamos usar aqui. Então, material... Change... Vai que só saiu um patch, né? Que troca o material sem... Não, não saiu não. Ele tá desconstruindo. Ai, meu Deus. Aí, tá vendo? E aí troca a prioridade, ó. Mano do céu. Isso... Vou falar pra vocês, viu? Esse tipo de coisa desanima, viu, mano? Porque dá pra ver que é um negócio preguiçoso, mano. Dá pra ver que é um negócio preguiçoso. Tipo assim, ah... Trocar o material? Tá bom, põe aí pra trocar aí. Faz aí, mano. Faz aí. Não dá nem pra falar que foi um estagiário, mano. Ou seja, você coloca a sub-prioridade 10 É... Pra fazer uma troca de material. Certo? Mas, na verdade, você colocou a sub-prioridade 10 pra desconstruir. Né? Porque depois que desconstruir, vai ser uma sub-5 de troca de material. De construção, na verdade. Não de troca... Não é uma troca de construção. É uma des... Não é uma troca de material. É uma desconstrução e construção... Né? Né? Nenhum clique só. Que não ajuda ninguém. Barrotone. Permitir o uso manual. É... E aqui volta a ser 2... 2 quilos. Ainda tem 187 quilos de termita. Mandei um tiro só. Beleza. Agora 2 quilos. Aí, ó. 40 quilos de barrotone, pô. Maluco. Vocês tão vendo, ó. Tem motivos pra ser tão demorada uma construção dessa no ciclo 2100, com 8 duplicantes, com velocidade já upada no máximo? Não tem motivos. Material disponível, tal. O material tá tudo aí. Tá tudo aí. Não tem nenhum material aqui. Não tem construção inacessível. Tem nada. Mas é isso. Tá aí minha crítica. Só preciso controlar isso aqui, né? Ele vai passar... 100, 100 gramas. E esse aqui... E 100, 100 gramas. Na verdade, abaixo, né? Esse aqui. É... Acho que eu posso voltar a produzir já com... É... Oxigênio, né? Que já tá em 150 quilos, ó. E agora uma aguinha geladinha, pô. Pra produzir oxigênio. Olha aí. Já pressurizou de novo. Muito rápido. Bom, a temperatura do foguete agora vai tender a esfriar, né? Tá disso aqui, ó. Por que que eles estão construindo ali? Se a sub mais alta é aqui. Por que que eles estão fazendo isso? Se aqui... Tecnicamente... É mais importante. Ele trocou aqui pra bloco de rocha máfica. Por causa da proximidade, né? Tudo bem. Mas eu tenho bloco de rocha... Eu tenho rocha máfica? Vamos ver. Eu tenho 20 toneladas de rocha máfica. Opa! Você sabia disso, Mauro? Que o... O seu caneco tá voltando as prioridades de novo... Pro padrão? Fica aí, fica aí, Mauro. Pra você refletir. Pra você ficar de joelho no milho... Se chicoteando nas costas. Por isso que eles pararam, pô. Tá resetando a prioridade, o caneco. Aí, agora eles voltaram até a trabalhar aqui, ó. Né? Porque como a prioridade tava 5, as outras coisas mais próximas que tava sub-5, né? Que não é duplicante que tem... Aqui, ó. Eles estavam construindo aqui, ó. Aí, ó. Ó o tanto que eles construíram aqui já. Muito bom. Descobrimos aí o problema. O problema é o mod do Mauro. Mod ruim. Tá vendo? Essas comunidades de modder. Que não sabem fazer mod. Fica... Brincadeira, brincadeira. Sacanagem. Então, esse aqui é o sistema de resfriamento que vai passar por aqui, ó. Então, é esse mesmo aqui, ó. Então, este cano, ele vai sair daqui e ele vai vir pra cá, ó. Só que eu já praticamente não tenho mais material. Oxe, a ro... Ah, não dá pra fazer cano de rocha máfica? Não sabia. Por que que não dá? Granito, rocha sedimentar, obsidiana. Olha aí. Rocha ígnea, arenito. Não dá pra fazer cano de rocha máfica. Adiabático também não dá. Interessante. Bloco normal. Aí, a rocha máfica aparece. Só porque eu tenho 20 toneladas, eu não posso usar. Eu acho que esse cano aqui, eles não vão conseguir construir, né? É, não vão. Só desmontar aqui que eles alcançam. O resto aqui, eles conseguem alcançar tudo, acredito eu. Tá, 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 tá. Beleza. Aqui é só deixar rolar. Vamos começar a puxar já o restante já da... Da brincadeira aqui. Não tem tu, vai tu mesmo. Vai na base da termita. Vai passar aqui resfriando. Não, tem que ser um pra cima, né? Não, ele pega em cima da entrada de líquido. Vai passar aqui resfriando tudo e vai encaixar aqui. Isso. E aí, pra cada um desses aqui, eu vou ter um desse aqui. Assim e assim. E aí, ele volta. Cano de líquido de termita. Eu tô em outro mundo mesmo. E ele volta... Por aqui. É pra gastar, mano? A gente gasta. Ó, tem alguém feliz aqui, ó. Tá reclamando? Tem gente feliz na base. Soltando brilho aí. Quem é? Quem é o cidadão? Ó, o João, pô. Português? Foi pegar ferro, ó. Ele gosta. Hum, tá. Tá parando tudo aqui os pacotes, ó. Esqueci desse detalhezinho aqui, né? Os pacotes que vem no último bloquinho aqui do lado aqui. Tão sendo... Pronto. É, não cai mais? Que ótimo. É, tá cheio de termita aqui dentro, né? Comida, barrotônio. Deixa eu aumentar a prioridade aqui pros duplicantes vir trazer pra cá os pacotes. Tem comida aí dentro. Rapidão. Não deve ter tanto pacote assim, não. Tem bastante, sim. Tem muito. Olha isso. Só coisa pra atrasar o cidadão brasileiro. Aí, tá vendo? Não tem recurso de novo. Pra continuar construindo. E aqui não tem jeito, tá? Eu não vou ter o material mesmo. Eu preciso escavar. Não tem nada aqui pra construir. Eu preciso escavar. As obsidianas que tinha aqui eu já escavei. Vamos pra rocha ígnea e... Terra, Marcelos? Vai escavar terra? Terra resolve o seu problema? Tem o bioma dos pips que eu ainda não adentrei, né? Que isso aqui? É um geyser de água. Então, nesse asteroide, temos três geysers de água diferentes. Água quente. Geyser de salmoura fria e geyser de lama fria. Pouca água, né? Isso aí gera. Quase nada. A gente vai fazer aqui um... Um catado desses dois aqui. E eles vão ficar na temperatura boa. E esse aqui eu mando frio mesmo. Praticamente vai subir em linha reta a bomba, tá? Praticamente vai subir em linha reta. Então, um pra água, um pra salmoura. Eu não vou nem... Será que vale a pena mudar a temperatura? Bom, isso é cena dos próximos capítulos, né? É... Aqui, por enquanto, é isso, mano. Eu tenho que esperar eles terminarem de construir ele. Eu preciso escavar. Não tem muito o que fazer, não. Tô na dependência aí de material. Lembrando que se eu não tivesse nessa dificuldade, já estaria tudo construído, né? Porque eu não estaria perdendo tanta massa das coisas ao escavar. Então... Eu tenho aí um... Eu tenho um álibi. Tudo nessa série aqui é muito mais lento do que em qualquer outra. Preciso fazer material de construção. Tá embaçado. E por mais que eu produza material de construção, sempre falta. É impressionante. Bom, é isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Ela E aí